Você se esqueceu da humilhação que estava na costa partida? Que o seu poderoso chefe guerreiro foi atingido na barriga como um leitãozinho inocente? Será que você vai morrer lentamente como ele? Consumido pela corrupção vil e pedindo misericórdia? Sua horda patética será reduzida a pó. No fim, a morte herdará este mundo e ela estará esperando. O corpo de Illidan será o hospedeiro perfeito para a glória do meu mestre. Sargeras se erguerá e juntos veremos o seu mundo arder. Que o fim do jogo comece! Vocês não vão impedir o ritual! Ataque, Sargeras! Queim-me, dentro! Livre-me destas pestes! Matem-os em nome do mestre! É preciso preparar o hospedeiro! Eu vou transformar você em cinzas! Queim-me por dentro! Queim-me por dentro! Queim-me por dentro! Eu vou transformar você em cinzas! Vocês fracassaram, heróis! O ritual está quase pronto! Mas primeiro... Está longe demais! Vestir um pouco... E destruir vocês! Uma amostra do poder do mestre! Você nunca escapará das minhas garras! Contemple... O poder em forma física! Eu vou transformar você em cinzas! Minha vontade é inquebrantável! Você deveria ter picado de joelhos! Está fora de alcance! Eu vou transformar você em cinzas! Contemple! O poder eleite-se na glória! Minha vontade é inquebrantável! Eu vou transformar você em cinzas! Contemple! O poder envi- Eu não vou fracassar, mas minha vontade é inquebrantável! Eu vou transformar você em cinzas! Um a um, vocês cairão! Um a um, vocês cairão! Minha vontade é inquebrantável! Contemple o poder em forma física! Chega! Chega de distrações! Eu tenho um trabalho a fazer! Rendam-se! Eu ainda posso ser magnânimo! Hora de botar a alma do caçador de demônios de volta no corpo e negar o hospedeiro ao mestre da legião! Queime por dentro! Queime por dentro! Queime por dentro! Queime por dentro! Estão resistindo! Nós podemos detê-lo, tenho certeza! Queime por dentro! Que chova morte sobre vocês! Esse mundo é nosso, não da Legião! Um a um, vocês cairão! Preciso chegar mais perto! Contemple o poder em forma física! Segam em frente, campeões! Gul'dan está fraquejando! Queime por dentro! Por que vocês não morrem? Por que continuam resistindo? Que chova morte sobre vocês! Esse mundo é nosso, não da Legião! Contemple o poder em forma física! Não! Não... pode... ser... Você viu o que eu vi. Você sabe o que enfrentamos. Agora, mortais, sigam-me para o abismo. Não, não, não. Amém.